E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje galera A gente vai dar aquela brincada, aquela sumonada no banner dele, minha gente, sim ele chegou Como eu falei ontem, eu fiz até um vídeo de especial de 700 inscritos Que eu falei que os três personagens que eu mais queria ver no jogo Eu falei lá que um deles era o Honks, tem aqui até a gameplay dele aqui ó Aqui mostra um pouco das habilidades dele, mostra tudo Mostra o 2E, o W, o Q, até a esquiva dele, acho que só não mostra o ataque pesado aqui Já vazou o gameplay dele ontem, eu até pensei em fazer um vídeo, mas não Acho que gravar dois vídeos no dia já fica uma carga muito grande pra mim Então eu acabei não fazendo, mas eu ia fazer Mas galera, bora parar aqui de enrolação, eu já até fiz aqui, pegamos as moedas de herói já Galera, ontem eu passei o dia todo jogando aqui o Global Só pra tá farmando moedas de herói aí, pra tá fazendo sumon Tô zerado aqui porque eu já comprei aqui os meus tickets no caso né Mas galera, eu tava com 7.500 moedas, eu passei o dia todo jogando Num dia eu consegui pegar 2.500 Eu até passei inclusive, de tanta coisa que eu fiz Tudo que tinha pra mim fazer, que faltava fazer Pra acabar pegando moedas eu fiz e peguei e fiz igual um condenado Aqui o banner dele já ó galera Primeiramente, tá aqui o banner dele já ó Tá aqui o banner das cartas dele Bora começar já com a caia, bora começar fininho galera Bora começar já dando aquela aquecida Jogando o azar fora, entendeu Bora tá fazendo aqui, nesse banner aqui, miado O banner normal mesmo Ninguém dá moral pra esse banner Já pegamos essa peça aqui do Odiro já Tô aqui com 9 tickets aqui pra Tá gerando esse outro banner também, miado Que ninguém dá moral pra isso daqui Olha, vou fazer isso aqui rapidão já Eu nem vi o que veio também Coloquei lá pra deixar aumentado o toconhame Então eu tô passando o dedo Nem tá saindo direito o que tá aparecendo aí ó Agora ele tá gerando esse ticket aqui, miado Tá bom Aqui a gente só tá gastando o nosso azar galera Aqui a gente tá gastando o nosso azar Porque eu sei que aqui não vem nada Eu sei que isso aqui não dá em nada Isso aqui não vem da futuro Agora tá gerando isso daqui rápido, rápido, rápido Porque o foco do vídeo é o ranks Aqui a gente só tá gastando o nosso azar aqui Azar, azar, azar Não presta, não presta Não sei nem o que a carta faz Mas tá ok né Aqui a gente tá aqui pra pegar personagem Aqui a gente só tá gastando nossos tickets Tirando a poeira do ombro Gastando o nosso azar aqui Já quando for o banner O banner mesmo Aí sim, a gente vai tá com a nossa sorte Agora, cara Agora a gente tá com a nossa sorte 100% Gastamos todo o nosso azar aqui Eita, já tô indo até no banner errado Aqui no banner desse lindo, galera Desse bonito Do Chiquinho Gavião Banner do Chiquinho Gavião aqui, ó Deixa eu até ver aqui, ó É normal mesmo Personagem B, personagem A Bora começar aqui Fazendo a nossa primeira multi aqui de 10 Vou fazer uma multi Depois vou fazer um por um E vamos ver, né? Bora ver Tá gerando aqui a multi de 10 Tá ok? Bora começar aqui Eu já vou fazer aqui, galera Uma coisa que você já faz Já deixa logo agora, ó Pera aí, ó O like Já sabe, né? Se gostou do vídeo aí, já sabe Deixa o like Esse like saiu meio estranho Ele saiu meio muito quadrado, eu acho Mas bora soltar Ele veio, galera Eu não tô crendo nisso Esse jogo Não, esse jogo Ele me ama, né? Ele veio Eu não tô crendo nisso Eu não tô crendo nisso O Chiquinho Gavião veio Ele veio, pô Não, 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 não Eu não tava crendo que eu ia pegar ele, galera Eu não tava crendo que eu ia pegar ele, galera Não, eu não tô crendo Eu não tô acreditando que a gente pegou O Chiquinho Gavião, galera Não, 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 não É que não, galera Agora Não, isso aí já é o like já, galera Já é o like de vocês Não, não, não Não, galera Isso aí é a força dos inscritos Eu vi Antes de gravar o vídeo Eu vi até um inscrito Que comentou Me desejando sorte aí Queria agradecer Todo mundo aí que desejou sorte Porque agora Bora, bom Bora, vou tá fazendo Meu macete fuleiro Que eu acho que nem presta mais Tá prestando tudo aqui Passos dos dedos aqui, ó Já pegamos o personagem, galera Tamo no lucro Tamo no lucro já, galera Tamo no lucro Já era Denki Kaminari Pode vir Eu quero deixar o meu 3S mesmo Tô nem vendo Bora gastar aqui os tickets já, ó Tom Será que ele vem de novo? Não veio Não veio Mas não tem problema, galera Não tem problema, ó Pegamos já Pecinha do Tokoyama já, galera E aqui vai ser de uma em uma Tá ligado, galera? Aqui vai ser de uma em uma Que você sabe como o procedimento é, ó Uma em uma Pegamos aqui Isso aqui é bom, galera Tamo pegando peça Do Denki Kaminari Porque eu quero deixar aqui Aqui no global Lá no chinês Eu deixei primeiro o meu Midori Mas aqui no global Eu quero tá deixando o meu Kaminari Primeiro o 3S Max Eu quero que ele seja o meu primeiro personagem 3S Max Todo dia eu tô formando peça dele aí pra Porque vocês sabem, galera Pra mim o Kaminari é o melhor B do jogo No PVP No PVP automático Eu achei ele insanamente insano lá Paralisa todo mundo Ele é um personagem brabo, galera Ele é brabo Depois eu acho que eu vou tentar deixar o Midori Lá no chinês é o contrário Lá no chinês Inclusive Eu acho que futuramente, galera Deve tá saindo um vídeo aí Deixando o Kaminari 3S Max Ainda falta muita coisa assim Mas futuramente vai sair uma hora ou outra Enquanto a gente vai gastando esses tickets aqui já Já vai acabar já Eu vou aproveitar, galera Eu vou gravar em vídeo Porque da última vez eu não gravei Da última vez eu não gravei Que Eu vou summonar no banner das cartas dele Os tickets que eu pegar aqui Que eu sei que eu vou pegar alguns tickets É, eu acho que ele não vem mais não Mas não tem problema É, não, galera Conseguimos pegar o Hawks aí, galera O Chiquinho Nosso Chiquinho Gavião, galera Pegamos o Chiquinho Gavião, galera Nem eu tava botando fé nisso daí Tava pensando Não, eu não vou pegar essa bomba aí Eu não vou pegar Mas pegamos, galera Pegamos Eu vi que muita gente Oh, ainda pegamos uma peça dele aí Mas tá ok, galera Não, não, não Galera do céu Não, galera Meu Deus Meu Deus É, não, 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 galera O brabo tá na conta, galera Meu Olha isso, galera Não, 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 galera Meu Deus do céu Tá muito bonito Meu Deus Bora Eu já vou até aqui, ó Então, pessoal Voltando aqui Teve um corte rápido aí Mas embora já tá finalizando o vídeo Eu acabei gastando umas moedas de herói aí Eu ia acabar Vocês nem sabem Não, agora eu tô até puto comigo mesmo Eu ia comprar mais desse ticket aqui Eu fui aqui na loja E eu acabei comprando Ticket roxo Eu só agora dei muita mancada, bicho Eu peguei três ticket roxo Girei aqui na pressa Tava nem vendo também Mas agora, galera Bora ver aqui Eu acho que eu Bora ver se eu consigo pegar Pelo menos uma das cartas dele Com o Stain Eu peguei duas As duas Eu fiquei feliz Que o caramba Que o Stain Ainda é meu personagem favorito no jogo Então, mas Bora tá girando aqui já Pra tá finalizando o vídeo aqui Já vou tá dando as mensagens finais aí pra vocês Bora ver se eu consigo tá pegando alguma carta aqui Mas vocês já sabem, galera O vídeo ficou insano aí Se vocês gostaram Assistiram até aqui Já sabem Deixa o like aí Galera Foi com o like de vocês Que eu peguei esse Stain Foi com o like de vocês Que eu peguei esse Stain Eu escrevi lá Like O que foi que eu escrevi? Like Galera, eu sei que agora vocês vão arregaçar no like aí Porque, meu Deus do céu Agora Eu não tava nem um pouco confiante que eu ia pegar esse Stain, galera Dei logo papo aqui, mano Eu fui no garantido da fé mesmo O garantido da fé O garantido da sorte Não tô dando muita sorte aqui na banda das cartas, né? Infelizmente Mas não tem problema A gente já conseguiu pegar o personagem, galera Já conseguimos pegar o personagem Isso aí já é Já saímos no lucro já Pra alguém que Eu tava basicamente, galera Tipo, com Eu nem tô lembrado agora Acho que eu vou ver no vídeo aí Mas Eu acho que eu tava com Menos de 10 Do Do pitch Então, meu Deus do céu Eu literalmente Ou eu pegava na sorte Ou eu não pegava Ou eu usava o papel higiênico Ou eu não usava Porque Tô cagado agora Mas olha aí, galerão E até aqui o personagem já Vocês devem estar perguntando Se vai ter vídeo com ele Jogando PVP Ou Como jogar Eu vou ver Porque eu Só não entendo nada de inglês Aí se complica Mas eu vou ver os vídeos das galera aí Eu vou pegar a opinião dos meus inscritos também Que lá no grupo do WhatsApp Vou ver o que a galera tá falando do personagem E eu vou estar procurando Eu acho que amanhã Talvez Amanhã Não deva estar saindo vídeo Eu não sei, galera Porque as minhas aulas voltaram E a carga horária tá complicada Mas só pra finalizar o vídeo aqui Que eu até Eu esqueci de falar Chegou um evento novo aqui Que talvez Ele não é nada complicado, galera Vocês vão fazendo isso aqui Conforme o poder de vocês Porque é assim que funciona É de acordo com a dificuldade É de acordo com o poder de vocês Esse aqui é até o momento mais difícil Que eu Que eu tô fazendo Vocês vão fazendo Vão pegando dessa moeda aqui E vocês podem trocar aqui nessa loja Tem uns itens bons Já peguei alguns É uma coisa bem fácil, sabe Galera Super fácil aí Chegou um evento novo Chegou um personagem novo Tá bom com o evento nela Essas coisas Mas é Quem pegou, pegou Quem não pegou Não fique triste Que eu sei que vocês vão pegar Já sabe, né Mas é isso aí, galera A gente vai estar se vendo No próximo vídeo Falou